Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Gostaria de conversar com vocês aqui de Itapes e da região sobre o Código Tributário de Itapes. Para a população entender, o que é um Código Tributário? Bom, é um compêndio, um conjunto de leis que são agrupadas e que tratam sobre a matéria tributária, sobre o imposto que você paga para o município. Então nós estamos trabalhando essa matéria junto ao Legislativo do município de Itapes, onde desde o ano passado está tramitando um projeto. Esse ano a gente está analisando e fazendo as plenárias, as audiências públicas sobre este projeto de lei. Já foram realizadas duas audiências públicas, contando com a participação da comunidade e com a participação de todos os vereadores do município, representando a comunidade. E estamos trabalhando e detalhando os impactos, enfim, que essa nova legislação trará na vida do contribuinte, do cidadão do município de Itapes. Hoje nós temos algumas distorções causadas pela legislação atual e, como a gente sabe, o Poder Executivo executa. Bom, o que ele executa? Ele executa aquilo que está previsto em lei. Então a gente não pode solucionar algumas questões sem passar pelo crivo do Legislativo. E é isso que estamos fazendo nesse momento. Trabalhando com um projeto de lei que vise alterar e dar algumas condições melhores de trabalhar a tributação no município de Itapes. Como está hoje a legislação, por exemplo, no IPTU, nós temos uma distorção muito grande entre os contribuintes. Temos pessoas com poder aquisitivo mais alto pagando quase a mesma coisa do que pessoas com poder aquisitivo bem mais baixo. Então isso é uma injustiça tributária. Isso a gente está tentando solucionar agora com a nova legislação, onde nós estamos trabalhando por valores de metro quadrado por face de quadra e eliminando as questões dos zoneamentos fiscais e trazendo isso para dentro de uma realidade mais palpável. Você terá condições de calcular mais fácil o seu tributo e entender por que que hoje vizinhos de frente, a sua casa está na frente uma da outra ou ao lado uma da outra, tem valores tão diferentes de IPTU e de coleta de lixo. Até porque a legislação atual está trazendo e foi concebida com algumas questões que ficaram ao longo do tempo paradas e que hoje causam essas distorções. Por exemplo, a coleta de lixo é hoje cobrada por metro quadrado de testada do terreno. Bom, nós sabemos que isso é um critério que foi adotado, mas que não repercute o custo que o município tem para coletar, transportar e destinar esse resíduo e também não repercute a capacidade contributiva. Muitas vezes a pessoa tem um terreno com uma testada um pouquinho maior, mas tem uma casa humilde e simples e está pagando mais coleta de lixo do que uma pessoa que tem um imóvel bom, grande e que tem uma testada um pouco menor. Então, o critério nos parece um pouco injusto. E isso a gente está tentando solucionar com a nova legislação. Então, a gente vai ter vários imóveis no município de Itapes, pelo nosso cálculo de impacto, em torno de 2.500 imóveis no município, vai reduzir o valor do IPTU. E alguns, evidentemente, vai aumentar, justamente para a gente resolver essa discrepância, essa diferença que existe hoje do tratamento entre pessoas com capacidades contributivas diferentes. Nós temos que tributar mais quem pode mais e tributar menos quem pode menos. E hoje, como está, está causando uma injustiça. As pessoas estão pagando valores muito semelhantes, o que certamente deve ser alterado. E nós estaremos resolvendo essas discrepâncias, essas distorções históricas, fazendo um pouco mais de justiça tributária, onde aquele que ganha um pouco menos vai pagar menos, aquele que ganha um pouquinho mais vai pagar um pouco mais. assim como está previsto na Constituição Federal. Esperamos que, com esse projeto, a gente venha a contribuir para que tenhamos uma TAPES mais igualitária, que a gente consiga uma redistribuição da carga tributária e que isso fique mais adequado para todos os contribuintes. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti